Ainda em Barreto, os comerciantes do Jardim Alvorada sofrem com os constantes assaltos. No último final de semana, proprietário e funcionário foram rendidos por dois homens no momento em que fechavam o estabelecimento. Os bandidos levaram R$ 500 e bebidas alcoólicas. Até o momento, nenhum suspeito foi pego e a polícia investiga o caso.